A gente vai conversar a partir de agora com um ouvinte do Amazonas, ele não quer ser identificado, a gente não vai falar o nome desse ouvinte e eu queria que você contasse a história, o drama que passa a sua família. Boa tarde pra você, obrigado por atender a Band News FM e por compartilhar a história da sua família. Bem, boa tarde, apesar de ser muito difícil dizer boa tarde, né, no momento desse tão difícil, tão complicado. Bem, eu tenho dois filhos, um de 36 e 35 anos, a minha filha é casada, ela está com Covid e com 25% do seu pulmão. Nessa situação, o meu gênero aqui está num estado mais grave, uns 75% do pulmão dele já tomado, o meu filho está estabilizado e a minha esposa também, então todos moram numa mesma casa e a namorada do meu filho também está contaminada. situação difícil porque eu tive que primeiro vender um carro pra poder atendê-los, vender meu carro, porque não tem como mais, em Manaus, não tem hospital, não tem nada, eu tive que procurar um médico particular pra pedir orientação, né, pra poder fazer o tratamento dele em casa, porque não tem deles em casa, porque não tem como ir ao hospital. Manaus, as pessoas estão morrendo em casa e na rua, não é exagero, quem mora aqui sabe, né. Então, eu tive ontem que me emprestar um cilindro que apareceu uma alma maravilhosa e que me emprestou um cilindro vazio, eu fui até uma empresa do Distrito Industrial, passei lá, de 9 da manhã até às 18 horas, pra conseguir 20 litros, que equivale a 3 metros cúbicos de gás e de oxigênio, por 400 reais, eu tive que pagar isso, obviamente. Só que quando nós chegamos em casa, para que o meu gênio, que já estava com a saturação a 90, já baixando, vestindo novamente, ele começou a usar o aparelho, a saturação dele melhorou, graças a Deus, mas a minha ex-sogra, na outra zona da cidade, estava já morrendo de beiço roxo, tivemos que pegar o cilindro e transportar pra casa dela, pra que ela não morresse durante a madrugada. Enquanto isso, lá, minha filha, os outros ficaram sem oxigênio, e nós estamos tentando, fazendo essa vai e vem, pra que cada um pegue um pouco, pra que não morra, não morra asfixiado. É lamentável o que está acontecendo aqui, na nossa cidade, e a minha família é apenas mais uma, nós não somos diferentes, estamos na luta, como toda amazonense. É, eu sinto muitíssimo que o senhor e a sua família estejam passando por isso, toda a nossa solidariedade ao senhor, à sua família e a todas as pessoas que estão passando por isso. vocês sabem quanto tempo deve durar, qual é, que expectativa vocês têm de uso desse cilindro que vocês têm à disposição e que estão revezando? O cilindro acaba hoje, eu já estou aqui me movimentando pra ir lá, pra uma outra empresa, pra entrar na fila, né, pra que quando acabar o gás, eu já esteja na fila esperando, pra alguém levar pra lá, né, que disseram que chegou o gás na empresa. Não vou falar o nome da empresa pra não fazer propaganda, óbvio, mas vou pra uma outra empresa no Distrito Industrial, não é a mesma de ontem, que a de ontem realmente não tem mais, e eu estou indo pra uma expectativa que a gente espera que acabe no máximo hoje à noite, justamente vai acabar na hora que a gente mais precisa, como sempre, né, eu como todos os outros amazonenses. O Alex Ferreira, nosso colega de Manaus, da Band News FM em Manaus, também participa dessa conversa com a gente. Alex, por favor. Gostaria de perguntar ao ouvinte, como é que está a situação também em relação aos outros leitos, em relação a outros pacientes aí no hospital, em que os seus familiares estão internados? Qual é a principal resposta, qual é o principal posicionamento que os profissionais, os médicos, dão pra vocês? Queria eu, desculpa, eu estou tão nervoso, queria eu estar, pelo menos com o meu genro no hospital, estamos em casa, nós estamos nos tratando em casa, não tem hospital, não existe isso, você chega na frente do SPA, você não é nem atendido, porque não tem, não tem como entrar, não tem oxigênio, não tem leito, não tem nada, é o caos total, Alex. Eu estou tratando eles lá no São Raimundo que eles moram, eu não moro lá, vocês sabem onde é que é, aquela aqui de Manaus, eles moram ali do lado do SPA do São Raimundo. E ontem tinha, faltou oxigênio pra ele lá, e eu não tinha nem pra mim lá, porque não tem, não estão atendendo, não estão atendendo, não estão atendendo. Essa é a realidade, estamos tratando em casa. Como eu falei, vendi o meu carro pra poder pagar consultas caríssimas, pra poder comprar gás, pra comprar remédio, já foram pra mais de 5 mil reais que eu gastei com a minha família, e gastaria todo, eu venderia minha casa, eu venderia, eu doaria minha vida, pra que minha filha, meus gêmeos, não morram dessa forma tão cruel. Em relação a essa situação das empresas, qual é o valor, mais ou menos assim, por baixo, só pra gente trazer essa atualização, pras outras pessoas que estão cuidando, né, ou tentando cuidar dos seus familiares doentes em casa, por baixo, em cada cilindro que o senhor buscou aí, de repente a recarga, qual o valor que o senhor gastou? Esse meu cilindro, que foi emprestado por uma alma caridosa, porque brasileiro não desiste nunca realmente, ele é um cilindro relativamente pequeno, ele tem 20 litros, isso equivale em torno de 3 metros cúbicos apenas, então essa carga, lá nessa primeira empresa que eu fui, foi 400 reais, mas ainda agora já soube que numa outra empresa, essa mesma carga custa 250 reais, ou seja, estão explorando a desgraça do povo brasileiro, estão explorando a desgraça do povo brasileiro, essa, tudo é assim, uma consulta 500 reais, uma tomografia pra receber no mesmo dia 500, se quiser receber daqui a 3 dias 280, quem é que pode esperar 3 dias? Sufocado, quem pode esperar, meus amigos? Quem pode esperar? Tu tá entendendo? Quem pode esperar? É, a situação é crítica, você compra remédio, você vai comprar uma bombinha, que você usa lá pra poder, é um antibiótico que custa 280 reais, então imagina só, eu tô conseguindo comprar, porque eu vendi um carro, e quem não tem nenhum objeto desse pra poder negociar, como é que fica? Como é que fica? Eu ia perguntar ao senhor sobre isso, além do oxigênio, tem outros insumos, outros medicamentos que a sua família tá precisando, e que o senhor já tentou comprar, teve dificuldade de comprar? Tive dificuldade de comprar, porque não tinha mercado, passei durante duas noites, eu passei rodando a Manaus inteira, nas redes, nas novas redes daqui da cidade, e não encontrava um simples remédio chamado Clenil, Clenil Arte, não tinha, você não conseguia comprar esse remédio, um outro predizona, predizona que é o que eles estão passando, é o protocolo deles, você não encontrava, eu não sei hoje, a minha filha agora está nesse momento, sendo consultada, mais uma consulta, ela e meu gerro, porque a minha esposa, que é a mãe dela, está estabilizada, e meu filho, até agora, graças a Deus, está estabilizado, não meus dois, e com certeza, quando sai de lá, é mais mil reais, olha, exames médicos, três exames de sangue, três exames de sangue, três, 520 reais, três exames pra cada um, só isso, 1.040 reais, você imagina, eu tô com sorte, cara, porque o povo tá morrendo na rua, eu estou com sorte, sou grau a Deus, e a todas as pessoas que estão nos ajudando, todas, sou muito grátis. Bom, eu queria muito agradecer, é, a generosidade do senhor, de compartilhar esse depoimento, é, acho muito importante, que as pessoas saibam o que tá acontecendo, o que não está sendo feito, o que deveria estar sendo feito, eu sinto muitíssimo, que o senhor e a sua família, estejam passando por isso, receba toda a nossa solidariedade, o nosso apoio, é, enfim, é, a gente fica até sem saber também o que dizer nessa hora, porque é um absurdo o que tá acontecendo, um abraço pro senhor, e a gente vai ficar na torcida pra que fique tudo bem. Muito obrigado por tudo. Obrigada ao senhor, e boa sorte.